O Plano Nacional de Vacinação, ele vai prever basicamente a responsabilidade do município, dos estados e também da parte da União, nessa integração com toda a rede, com o setor privado. Nós vamos ter a definição, por exemplo, sobre regras para armazenagem, o apoio para garantir essa armazenagem da vacina, o próprio treinamento, qualificação das equipes, todo um sistema de segurança, de distribuição, ou seja, é uma operação gigante, considerando um país continental como o Brasil. E os estados estarão prontos para trabalhar integrado. É um plano nacional que vai tirar o Brasil realmente de forma segura, tanto da pandemia em relação ao coronavírus, abrindo caminho para as outras doenças também serem cuidadas com maior eficiência e ainda para que a gente tenha uma alternativa segura de saída do ponto de vista econômico e social. E aí